Muito bem, vocês estão no display, eu sou o Leandro, esse rapaz aí na minha direita, é a 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 minha direita, Thiago, não é a minha direita, eu tenho que pensar melhor o posicionamento da câmera, que parece que eu tô ao contrário, é porque você tá olhando pro outro lado, é, parece que eu tô, então, tá errado isso, tu tá aí, tipo, dando as costas pra mim pra conversa, tá ligado, mas você reparou que no bagulho do Discord, tá pro lado certo? Não, você tá olhando pra fora pra mim, não, só pra mim eu tô olhando pra dentro, não, tô olhando pra tua câmera, não, você tá olhando pra fora pra mim aqui, enfim, tô dando as costas pra mim na verdade, é o que você merece, bom, faz tempo que a gente não grava esse tipo de vídeo, então, até te voltar a fazer coisa desse tipo, a gente vai meio que errar muito, mas, isso aqui pra dizer que que nós somos trouxas e o jogo que a gente compra não é nosso, tá, e aí a gente só percebe isso quando a gente tem a prova mesmo da nossa vida acontecendo ali, do trabalhador, né, por detalhado. Posso trazer uma curiosidade que eu acabei de lembrar? Pode. Eu acho que a gente já gravou sobre isso. Mas no podcast, não, aqui. Sim, sim, sim. Esquece podcast, podcast. Esquece não, a gente voltou com podcast. É isso que eu tô falando, porra, você vai desvelhecer o bagulho agora, amigo? A gente voltou com podcast, só se não gosta de ver vídeo, mas só ouvir, tá lá também. É, só ouvir, tá lá no Spotify também. Tá no Spotify também. Mas tem vídeo lá também. Ah, é, também aparece o vídeozinho lá. A gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, a gente tá... A gente é jovem pra caralho. A gente tá, é, a gente tá, é. A gente não sabe mexer nas coisas, mas a gente tá lá, nos lugares. A gente tá, é, é. Eu vou tirar, eu interromper em se... Caralho, e aí eu vou ficar conversando com nada, é isso? Não, tá conversando comigo, ué. Mas é estranho, né, cara? Vou falar com uma tela frita. Tá, vou deixar. Se tiver ficando aí o vídeo, é culpa do Thiago. Bom, vamos lá. É, por que a gente ia falar sobre isso hoje? Porque no dia 2 de fevereiro aconteceu um bagulho comigo, muito grave, por sinal. E aí o assunto vai ligar no outro e vai voltar pro que eu falei sobre os jogos não serem nossos, tá? Aí eu tava no trabalho, recebi mensagem no celular, no aplicativo do Playstation, dizendo que alguém, ou alguma coisa, tava sendo logado no meu, né, na minha conta. Automaticamente vi a mensagem, recusei a parada e continue trabalhando. E aí, 10 minutos depois, veio uma mensagem, outro pop-up do aplicativo, dizendo que eu tinha desbloqueado o Conquista naquele Pass Rewards, né, que é um, um... O que você vai fazer nas missões lá e você ganha uns pontinhos lá, da, da, da Playstation. Aí eu falei, porra... Mas ganha jogando, igual no Xbox, ou ganha gastando dinheiro? Não, é, se você comprar o jogo, você ganha ponto. Se você, sei lá, baixar o jogo da Pass Plus, você ganha ponto. Se você iniciar o jogo X, você ganha ponto. Aí tudo lá ganha ponto. Aí eu peguei, sei lá, peguei o ponto. Eu abri o aplicativo, eu falei lá, Five Nights at Freddy's, UFC 24, e um outro jogo que eu não lembro. Eu falei, eu não entendi nos três. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu peguei, mandei mensagem para minha esposa. Olha, se vocês ligaram o videogame aí, o Playstation está falando, não, eu estou arrumando a casa e a Manuela, a minha filha, está vendo televisão, tomando café. Eu falei, ok, beleza. Aí eu peguei, voltei a trabalhar, falei, deve ser algum bug, né. Aí dois minutos depois que eu falei com ela, mandou um print do cartão de crédito. Compra, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Eu sei que deu 700 e poucos reais de compra de jogo. Do FNAF, do UFC 24, e outro jogo que eu não vou lembrar o nome. Aí tu liga, fodeu. Podia comprar jogo bom, pelo menos. É, pelo menos isso. Mas tu liga, fodeu. Aí, eu falei para ela, bom, liga no banco, já pede para estornar essa parada, né. E aí eu vou pedir para sair mais cedo, porque é coisa que eu tinha que ver no videogame. Não dá para ver de onde eu estava. Porque eu fui entrar no aplicativo do PS no celular e eu não conseguia alugar. Eu botava, até 15 minutos atrás eu conseguia ver o que estava sendo feito. Depois disso eu não conseguia ver mais. Aí fui para casa e tal, eu cheguei em casa, a minha esposa falou, Liguei no banco, o banco já estornou, fez a ação do estorno e cancelou o cartão. É aquele cartão virtual que você gera no aplicativo e aí você coloca onde você quer, para a sua estrutura. Aí beleza, eu entrei no videogame, o meu perfil, entrei pelo perfil normal e tal. Só que quando eu entrava, havia alguma opção para tirar o cartão de crédito, ele pedia para logar. Só que o meu perfil estava logado lá. Só que aí tinha coisas que eu tinha que botar a senha. Aí eu botava a senha e dizia que o meu perfil não existia. Falei, pô, fodeu, parte 2. Aí fui no computador, acessei lá o site da Pest Store, coloquei meu login e minha senha, o perfil não existe. Falei, não. É uma coisa errada aqui. Não, claro. Aí beleza, peguei, já peguei o número do Playstation, lá, do chat que tem aqui. Acessei o chat, olha que é aquela. Você vai com um problema e aí parece que eles retornam com mais problemas. Porque o tipo de informação que eles te pedem, não está preparado para ter na hora, entendeu? Eles vão pedir o teu login, vão pedir o teu e-mail que você loga lá. E aí do nada, os 4 e-mail, os 4 últimos números do cartão de crédito. Minha esposa tinha acabado de sair e eu uso, o cartão que a gente usa é o cartão dela. E aí eu mandei mensagem para ela. Patrícia, qual o número do cartão? E aí para ela ver a mensagem. E aí o cara do chat, viu que eu demorei e falei, ah, então tá bom, me manda o ID das últimas duas compras feitas. Eu falei, porra, tá, isso aí eles me mandam por e-mail. Fui, entrei no e-mail e-mail, papapá, ah, detalhe, lá, ainda que eu estava no trabalho, eu entrei no meu e-mail, que eu tenho um e-mail único para a conta do Playstation. Entrei no e-mail lá e alterei minha senha. Consegui entrar no e-mail, alterei minha senha. Aí quando eu cheguei em casa, entrei aqui, papapá, botei a minha senha nova e tal. Aí busquei lá, né, como eles colocam lá o EBE, BNX lá, quando você faz compras no PC, tem um código. Ah, do e-banks lá. É, do e-banks. Aí, e cadê do e-mail aparecer? Não aparecendo, eu falei, não, não é possível. Eu recebo e-mail toda hora, qualquer merda que eu faço com o PC, vocês mandam e-mail, tá ligado? Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Aí o cara viu que eu demorei de novo. Aí do nada, tá bom. Você consegue passar o serial nome do videogame, do seu Play 4, do seu Play 5, e aonde você comprou? Eu falei, meu. Calma aí, meu querido, deixa eu responder, não reprei nenhum outro bagulho, porra. Como que eu vou ter isso na mão, tá ligado? Aí o meu Play 5, olha isso. O cara cada vez fazendo pergunta mais difícil, cara. Cara, aí eu, cara, beleza, e agora? O que eu vou fazer? Aí o meu Play 5, o Play 4, tá bichado, eu tava aqui na... Eu não sei onde tava, minha esposa guardou o Google, eu não sei onde tava. E aí eu fui na sala, pegar o do Play 6 e quando eu voltei, eu li seu roxate. Eu falei, filha da... Achei que quando você voltasse ia ter uma pergunta mais difícil ainda, eu falei, porra, mano. Não, porra, aí, porra, e pra ele perguntar aonde eu comprei, cara, porque o Play 3, quando eu tinha, eu comprei ele em S1, morava em Santos. Só quando eu fui pro Paraná, a nossa casa foi roubada. Então eu levaram o meu Xbox 360 e o meu Play 3. E aí eu priorizei, porque eu sou caixista, o Xbox One. E aí depois, no final do ano, na promoção, eu comprei o Play 4. E aí eu sei que eu morava no Paraná, então o Play 4 que eu tenho foi no Paraná. Então eu fiz mais ou menos os cálculos, o ano e tal, não sei o que. Só que eu só fui subindo o meu videogame quando essa pessoa chegou. Aí, quando ela chegou, eu peguei o número do cartão de crédito, peguei toda a informação direitinho. Eu falei, não, eu vou ligar pro telefone da Playstation, tá ligado? Aí, eu falei, não, mas tem alguma coisa, porque eu tenho esses e-mails. Eu tenho os e-mails da compra da parada. Aí, assim, o cara que hackeou a conta, ele é esperto e burro ao mesmo tempo. Por quê? Ele não exclui os e-mails, porque isso é importante, tá? Você tá vendo, isso aqui é um tutorial pra você recuperar a conta. É importante você guardar esses e-mails, porque eles vão pedir os ID de compra, pra comprovar que você tá atrando aquela conta. O que o cara fez? O cara, tipo, botou os e-mails, todos os e-mails de compra, olha só. Ele é esperto e burro. Pra quem não deletou, tipo... Sabe quando você exclui definitivamente, tá ligado? Só moveu pra lixeira. E aí, o filho, então ele passa o passo, como que o quê, né? Mas ele teve acesso ao seu e-mail, então? Porque vazou do Playstation. Entendeu? O e-mail, aquele e-mail, eu só uso para o Playstation, entendeu? Entendi. Então, ele invadiu pelo Playstation, é o e-mail e o login dali, ele acessou o e-mail e aí começou a excluir a parada. Foi assim que ele conseguiu mudar a senha até. Porque quando você vai no login lá, você fala que esqueceu, você manda pro e-mail, e aí no e-mail você foi no código. Aí eu peguei. E aí foi aí que eu achei os e-mails do... É, solicitação de alteração de perfil, de ID. Aí eu clicava, o bagulho abri em árabe. Tá ligado? O e-mail já traduzia pra árabe. Aham. Aí beleza, eu fui na lixeira, tava lá, todos os e-mails das compras do Playstation. Falei, beleza. Aí eu restaurei. Então eu já tinha uma porrada de compras no Playstation. Aí liguei lá. Número do Brasil, tá gente? 011, papapá, papapá. Aí você liga. Você atende um indiano falando inglês. Google Tradulator, tá ligado? É um cara com sotaque português, sei lá, na Escócia, o maluco era. Não é possível. Aí o cara começa a trocar ideia com o tio, já fez as informações. Eu tinha todas as informações aqui, papapá, passando pro cara. Ah, então, eu verifiquei. Porque você tinha estudado. É, eu fiz o subjetivo do bagulho. Ah, então, eu vi que aqui a sua conta foi bonita permanentemente. Como assim? Eu vou perder os 400 jogos que eu tenho. Então, nossa, caralho. Mais da metade eu comprado. Outro que eu recebi de estúdio. Eu tinha um jogo sob embargo. O tal do Banishers, lá, do casal lá. Tava sob embargo o jogo. Tava jogando a parada. E aí, não tenho o que fazer. Falei, não, não é possível, cara. Não, como não tenho o que fazer? Ah, então, não tinha o que fazer. Aí foi aí que eu fui no Twitter. E aí eu fiz o post e tal. O Twitter, gente, eu sei que muita gente usa pra falar merda e rasgar o cu. Mas às vezes ele ajuda, tá? Às vezes você... E foi o que ajudou nesse caso, tá? Porque eu postei lá o que aconteceu comigo. E uma par de gente, assim, de 100 pessoas, 3 eram idiotas, né? Mas o resto veio, né? Não, não, não. Não, foi legal que a galera engajou, né, cara? Isso. Não, mas teve muitas pessoas dizendo que já aconteceu isso com elas. Quanto eu vi, porra, tem alguma falha aí, tá ligado? E tem uma falha braba. Aí, beleza. Eu peguei, reclamei aqui. Direto. Reclamei aqui. Fiz o textinho lá. Aí eu anexei o e-mail em árabe, anexei uma par de coisa lá que tinha e tal. E deixei lá. Aí, à tarde, o banco do PlayStation foi, mandou um inbox pra mim, pedindo de novo todas aquelas informações de cor da cueca que eu comprei no dia do videogame lá. Mandei pra ele tudo direitinho. E ainda mandei. Eu mandei os pedidos no Twitter, que mais pessoas estavam falando desse bagulho de 100 e tal. E aí, beleza. E aí, passou. E eu sem acesso à minha conta. Tá? Você... Você... Eu podia entrar no PlayStation, mas todos os jogos que estavam lá, eu não conseguia jogar. É que, assim, é engraçado que você fala assim. Não, eu sem acesso à minha conta, você tá contando o bagulho mal ponderado. Tipo, você tava triste. Não, eu tava... Hoje, né? Depois que... Mas, cara, no dia eu fiquei, assim, devastado, cara. Foi um... Foi um sentimento de... Nos dias seguintes, assim, enquanto você não teve a resposta, você tava mal. Não, enquanto eu não vi um bagulho, eu tava mal, cara. Eu tava realmente mal. Porque, cara... Maluco, são 400 jogos, cara. São, é... Malandro, são quase 10 anos de conta de PlayStation, tá ligado? É muita coisa. É muita coisa que tinha ali. De assinaturas que eu pagava, tá ligado? Cara, é muita coisa que tinha ali. Muita coisa. E aí, isso foi numa sexta-feira. Pra piorar as coisas. Passou sábado, passou domingo, passou segunda. Aí passou terça. Na quarta-feira... O PlayStation veio. E eu enchei o saco com o PlayStation. Aí, como na quarta-feira, eles me responderam. Mas na terça-feira, eu descobri uma parada. Em uns 4, 5 comentários que eu li, e também no Reclame Aqui, Uma coisa que casava com o que aconteceu comigo foi A pessoa pediu o estorno. Que foi o que eu fiz logo no começo. Quando caiu a compra, E uma compra que a gente não fez, A gente pediu o estorno junto ao banco. O banco, automaticamente, Foi a sua estação pra Sony, pra PlayStation. E aí, caiu na cena do PlayStation. E aí, eu fiz isso antes de ligar pro banco. Antes de ligar pro PlayStation. Então, o PlayStation já tinha informação Que eu pedi o estorno de uma compra. Entendeu? Então, foi por isso que eles te baniram. E aí, me baniu. Entrei, me baniu. E aí, eu tava vendo lá, 4, 5, 6, 7 pessoas Falando isso, que pediu o estorno de uma compra. Ah, tinha a situação de cada pessoa individual lá. E aí, por pedir o estorno, A PlayStation baniu as contas dessa galera. Mas é um total absurdo, né? Porque, pô, você não repensa... A primeira coisa que você vai fazer é ligar no banco. É, se eu não reconheço a parada, é bonota. É, então, a primeira coisa que você vai ligar. Aí, beleza. E eu peguei os prints disso, Mandei lá no chat privado do reclamar Que o cara não tinha me mandado. Botei mais isso aí, Botei mais informação, E o post lá, engajando no Twitter. E talvez eu botava isso no outro cara. Por isso que eu falei. Isso ajudou. Porque, assim, Marcar a PlayStation Brasil, gente, Não vai fazer nada. Os caras na rede social, Xbox, Nintendo, Playstation, Eles estão um pouco se ferrando pra gente. Tá? O bagulho é você... E, assim, Procon, Reclame aqui, Porque aí mexe com a... Com a marca. É, com a marca, Mas mexe, tipo, Ah, como é que fala? Não é fama. Isso é porra. Imagem da marca. Isso. Imagem da marca. Entendeu? Então, Bacana no Twitter, Bacana no Twitter, O que você quer isso daí? O bagulho é a gente procurar os órgãos Que não fossem alguma coisa. Por quê? Do reclamar que eu ia pro Procon. Já procurou advogado. E aí, aquela. E ia ser uma indenização foda. Porque eu tinha a prova que eu tinha sido hackeado. Tá ligado? E aí, na quarta-feira, O cara me respondeu, Pediu desculpa e tal, Não sei o que. E aí, mandou um e-mail Pra mim. A sorte que eu tinha recuperado o meu e-mail, Antes. E aí, tinha lá o link. Você clicava no link. E já trocar lá a senha Do... Da minha conta. Já eles reconheceram o estorno. Mano, quando eu liguei o meu Playstation E eu vi o meu... Os meus jogos estão... Imagina a paz de espírito, né? Cara, Foi assim... Eu não sei me explicar, mano. Foi, foi... Eu fudei uma leveza, tá ligado? Uma leveza de pegar um bagulho que é meu. Tá ligado? Que eu comprei, tá ligado? Coisa que a gente ganhou por causa do canal e tal. Cara, é que assim, ó. Você pega, quem? 400 jogos. Aí você faz uma média aí, Porque você não compra todos em preço cheio. Tem coisa que você resgata, Uma coisa que ganha e tal. Vamos supor assim que fosse 100 reais cada jogo. Sim. Tá ligado? É um valor honesto. Então, 40 mil reais, cara. Não é um bagulho que você chega assim e fala assim, Ah, não. Tranquilo. Demorou, começa outro. Não, mano. E outra prova que não foi cagada minha, Não foi nenhum problema que eu causei, Foi que a noite, O cara que hackeou a conta, Me mandou um e-mail. E aí aquele e-mail, Rolando de tal, Eu tenho a sua senha, Bota a senha, Porque aí você tem que botar alguma coisa que ele sabe em sua. Aí começa a falar, Eu fui o cara que te hackeou, Eu tenho foto sua, Vídeo seu, Eu tenho, Eu sei quem são seus familiares. Caralho, Se vazar os nudes, Vai ser fora. Vai ser fora. Quem são os seus amigos, Eu sei o que lá. Inclusive, Tenho fotos, Vídeos seus, Capítulo da Tota Tela, Em momentos sensuais teu, E que não sei o que lá. Assim mesmo, O bagulho é assim mesmo. Aí, Papai, Eu quero, Eu acho que uma quantia, Boa pra você, É justa, Você vai pagar em 500 dólares em bitcoins. E aí mandou lá o código de bitcoins. Aí eu peguei, Eu falei, Caraca, Não sei porquê, Eu lembro desse e-mail. Aí eu falei, Comentei com a Patricia, Eu falei, Amor, Aconteceu isso e isso, Porque ela viu que eu estava nervoso, Porque, Né, Aí quando eu contei a parada do e-mail, Eu falei, Então, Mas não para, Aconteceu isso com você. E realmente, Na conta minha da Microsoft, Também teve aquele outro vazamento de dados, Gigantesco, Lá uns anos atrás, A minha conta estava no e-mail, Porque eu sou uma pessoa muito sortuda, E era o mesmo esquema de e-mail. Aí eu falei, Cara, Não é possível. Aí eu peguei, Cheguei no Google, E-mail de hacker que perde bitcoins. Pum, Primeiro link apareceu, Governo do Paraná, Não sei o que lá, Polícia, Não dá nada, Tome cuidado com o e-mail falso de hacker, Que fala, A notícia, O artigo da polícia, Era o e-mail todinho, Do que o cara lhe mandou. Caraca. Então, Isso era mais uma prova que eu tinha, Se a PlayStation não reconhecesse, Que foi uma falha de segurança, Eu ia no advogado, O advogado falou, Cara, Vamos comprar uma Ferrari com a utilização, Que vai ser foda. Não tinha o que eles faziam, Entendeu? Tudo que eu tinha de informação nova, Provando que o problema não foi meu, Eu mandava pros caras. Então, Cada hora que o cara abriu a minha notificação, Porra, Tá me fodendo esse gordinho aqui, Não posso nem ferrar com ele. Então, Vai falar com esse manco, Tá bravo, Caralho, Caralho, Não é com o problema dele. Entendeu? Então, Cara, É, Uma coisa que eu vou falar, Pra quem tá vendo esse vídeo, Tem que ter, Eu tinha, Só que eu reforcei, Aquela, É, Segundo as duas etapas, O meu tem três aqui, Então, O bagulho tá bem seguro agora, É, Os e-mails de compra, Você tem que guardar, Você tem que, É, A senha do e-mail de vocês, Tem que ser um bagulho, Filha da puta, Pra nem você saber, Entendeu? Pra nem você, Descobir qual é, Porque a minha, Eu nem lembro, Eu tinha que anotar em algum lugar, Que eu não sei qual é também, Porque assusta, Assusta, E você não, Tem o que fazer, Porque o, O contato que você tem, É, É por texto, E é aquela, O cara responde lá, O cara responde aqui, O atendimento, Não é do Brasil, Tá, Você vai mandar chat, Não é brasileiro falando com você, Você vai ligar, Não é brasileiro falando com você, Então o cara não vai entender, Ah, Mas tem o código do consumidor, Foda-se, Eles não sabem disso lá, E aí, O que acontece, É, Por mais que a gente saiba, Então, Não que a gente saiba, Mas que a gente tenha, É, Conhecimento, Do que, Muita coisa que a gente acompanha na internet, Principalmente coisa digital, Não é nossa, Aquela, Você sabe, Mas, Pô, Não aconteceu comigo, Então tá de boa, Mas aí, Com os anos, Com os anos atrás, A gente foi ver, Ah, O joguinho tal, Não tá mais disponível, Tá no lugar, A gente tem aí, É, Eu tento assistir pro canal, Aquele, Shadows of the Damned, Que é um jogo do Suda, Com o Shijimikami, Você não acha, Mais nenhum lugar, Se não for a mídia original, Você não acha, E se você for ver a mídia original, É um absurdo, É um absurdo, Eu consegui comprar por 150 reais, Porque é promoção, Que é caro, É, É, Mas é do Xbox original, É um jogo de quando? 2009? 2009, 2008, É, 2009, 2010, Foi assim, Porra, É um absurdo, É, Então a gente teve, N casos assim, Mas é aquelas coisas esporádicas, Né, Pá, 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 E aí, É, Isso casa com o que? Com a declaração de um cidadão aqui, Da nossa, Amada Ubisoft, Cadê o nome do maluco, O diretor, Assinaturas da Ubisoft, O Philip Tremblay, É, Ele disse aqui, Que, Uma das coisas que vimos, É que os jogadores estão acostumados, Um pouco com o DVD, A ter e possuir seus jogos, Essa é a mudança do consumidor, Que precisa acontecer, Mais embaixo da entrevista que ele deu para o site, Ele fala aqui, Você não perde o seu progresso, Se você retomar o jogo em outro momento, Seu arquivo de progresso, Ele está falando da mídia digital, Né, Do crescimento da Steam, E tal, Da, 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 Xbox One Pass, E aí, Ele fala da conveniência, A conveniência disso, É óbvio que é tranquilizador, Ele diz, Seria isso, Né, Ele fala, Você não perde o seu progresso, Se você retomar o jogo em outro momento, Seu arquivo de progresso, Ele estará lá, Isso não foi excluído, Você não perde o que construiu no jogo, Ou o seu envolvimento com o jogo, Portanto, Trata-se de se sentir confortável, Trata-se de se sentir confortável, Por não ser dono do seu jogo, Que é o que acontece, É, A gente está fazendo um aluguel, A longo prazo, Que é o que aconteceu aí, Que o Thiago trouxe o vídeo, Do Spec Ops Online, Um jogo, Eu não joguei ele, Mas, Todo mundo elogia este jogo, É um jogaço, O Thiago fez um vídeo completo, Desse jogo, Tá ligado, Só que é um jogo, Que você não encontra, Para comprar, A Steam, Recentemente, Ela, É, A Steam, Windows Store, É, A PSN, Eles falam, Eles falam, Eles falam, Eles falam, Tipo, Não tem mais, Você não acha mais, Para comprar, Digitalmente, Você não encontra, E eu faz, Umas duas semanas atrás, Eu acho, Uma ou duas semanas atrás, É, A Warner Bros, Comprou o Adult Swim, Né, É, Faz parte do, Do grupo lá, Então, Todos os jogos, Da Adult Swim, Também vão ser, É, Apagados da internet, Você não vai, Comprar mais, Nenhum jogo, Da, Da Adult Swim, Que era Adult Swim, Que é o Warner, Estar, Apagando os jogos, Tá, Então, E você, Você viu esse lance, Porque na verdade, Assim, Né, É, Eles poderiam devolver, Para os desenvolvedores, A marca, Sim, Tá ligado, E os caras, Assim, É o tesão, De deletar o bagulho, Chegar assim, Falar, Não, Não, Não vai ter mais, Cara, Devolve, Para quem é o dono original, Cara, Tipo, Você não tem interesse, No negócio, Mas, Mano, Os caras, São tão filhos da puta, E os estúdios tentaram, Os estúdios tentaram, Pegar de volta, A sorte, O que, O Rain World, Aquele jogo do, Slug Cat lá, Que é um jogo, Um jogo sensacional, Ele é, Do, Ele era do Adult Swim, Só que, É, Quando, Quando eles estavam na transição, Para fazer a DLC, Né, Do Rain World, Da Alpur, Eles assinaram, Com a Cupara, Que é uma, Para a publisher, Então, Ela, Tem a sorte, Ela saiu, Da Adult Swim, Só que, Todos os jogos do Adult Swim, E tem muitos joguinhos legais ali, Não vai estar disponível, Entendeu? Então, Realmente, O que a gente está comprando digital, Galera, Não, É nosso, Não é nosso, Não é nosso, E eu tive isso, É, A risca, Tá ligado? 400 jogos do Playstation, Eu ia perder, Assim, Não ia ter mais acesso ao bagulho, Eu já estava tão, Eu já tinha feito, Outro perfil do Playstation, Já estava falando, Não, Eu já tinha desistido, É, Três, Quatro dias sem exporta, Fica, Foda-se, Foda-se, O duro é isso, Cara, É que nem, Por exemplo, Se você for ver, O modelo do, 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 É, É, Meio que tentando, Acostumar as pessoas a isso, Cara, E assim, Não se engane, Essa é a tendência, É o que vai acontecer, Então, Tipo, Pô, A gente, Partiu do, Do, Do físico, Tem muita gente ainda, Que coleciona o físico, Mas por exemplo, Se você gosta de jogar no PC, Que nem eu, Não existe mídia física de PC já, É, Vai muitos anos, Não tem, Se você quiser comprar, Não existe, Simplesmente, Ela não vai existir, Quer dizer, Existe no camelô, É porque ele tá longe, Mas eu tenho uma mídia, Tenho os três mais efeitos de PC, É, Então, É um unbox, Né, Unbox, Mas não tem mais, Não tem mais, E esquece, Só que aquilo, A gente fala assim, Ah, Não, Pô, Imagina, É, Isso aí nunca vai acontecer, As pessoas nunca vão aceitar isso, Cara, Quando foi sair o Xbox One, O cara deram a declaração, Que você tinha que estar 100% online, E esse foi o maior tiro no pé, Que a Microsoft se deu, Por quê? É, A galera olhou e falou, Não, Nem fudendo, Ninguém vai mexer no meu joguinho, Eu não preciso estar online porra nenhuma, Tal, Não sei o que, Deu aquele puta reboliço, Hoje em dia, Qualquer jogo que você pega, Que não tem nada de online, Ele faz autenticação no servidor, Cara, Se você quiser jogar, Você tem que dar seus pulos, E ainda assim, Tem jogo que você não vai conseguir, Sabe? Então assim, A gente achar, Que essa tendência, Não vai piorar e muito, Entendeu? Ainda que hoje, Você teve um problema, Você foi atrás e tal, E os caras resolveram, Cara, Vai chegar num ponto, O que se foda, Cara, O bagulho vai ser tão supérfluo, É, Porque eles resolveram, Porque não tem nada, Que banque uma decisão deles, E fala, Não, Perdeu, Não, É, Eu ainda tenho o meu direito, De provar, Que não foi um erro meu, Mas é mais que nem, Vamos falar de novo, Dos pack ops, A Steam foi, Tirou o bagulho, Não foi a Steam, Mas alguma coisa aconteceu, Com, É, Na verdade assim, Ele tem um monte de, Isso aí, Sempre que deslista, Cara, É essa merda, Os caras colocam música, Que não é original, Os caras colocam música, Que é licenciada, E essa licença, Eu não, Não sei explicar porquê, É, Ela não é vitalícia, Entendeu, Ela tem um prazo pra acabar, Então quando vence a porra da licença, Os caras tem que tirar o, Aliás, Não sei explicar, Provavelmente por causa de grana, Se você quiser pagar vitalícia, É, 3x, Se você quiser pagar por 10 anos, É, X, Então os caras fazem, O mais barato, Então sempre que vence essas licenças, Ele deslista, Aconteceu com GTA, Mas GTA acabou voltando com, Com outras músicas, Acho que GTA 4, Se eu não me engano, Que aconteceu isso, Aconteceu com os Pac-Ops, Aconteceu com, É, Com vários outros jogos, Ou, Tem aquela treta do, É, Windows, Games for Windows Live, Também, Que é um bagulho que não, Dependendo, Quando eles veem que não dá pra, É, Pra corrigir o problema, Tipo, Que, Não dá, Que o estúdio não tá disposto a corrigir, O problema, Eles simplesmente deslistam, Que nem o Lost Planet 2, Se você quiser, Você acha pra comprar o 1, O 3, Mas o 2, Não tem, O 2 você não tem, Você não vai conseguir jogar nunca mais, E era um jogo, Online, É um jogo que tinha, O foco dele, É ter, Que nem o Hell Divers, O foco dele, Era ter o, Era ter o jogo online, Só que o 1, Era assim, O 3, Era assim, O 3, Só que o 2, O foco dele era isso, É você ter a galera, E você fazer as missões, No cooperativo, Entendi, O que nem, O Alice, Do America's McD, O 1, Não tem mais, Você não acha, Primeiro jogo, Não tem mais, O Shadow of the Monday, Que eu falei, A EA tem os direitos, E a EA, Quando a EA decidiu, Tirar das lojas, O Sudan, Não podia fazer nada, Sim, Que é a Grashoplas, Eles só vão fazer, O remake, Porque, Acabou, A, Os direitos, Da EA, E aí, Voltou para a Grashoplas, E aí, Eles vão fazer o remake, Do jogo, Entendeu? Cara, É um absurdo, A parada é um absurdo, É, O jogo é difícil, Pra caraca, Pra ele ser lançado, A gente sabe, Os testes, Que é uma parada, O parto que é, E quando sai, Os caras ainda tem que se preocupar, É, Com os acordos que eles estão fazendo, Pra quem eles estão entregando, Os direitos dos jogos dele, Porque é pra frente, Cara. E, E é coisa que você tem que fazer, Cara, Você vê aí, Tipo, A Remedy, Agora, Eles readquiriram, O, Os direitos do control, Porque eu não estava com eles, Quando eles foram fazer, Eles precisavam da grana, Precisavam do investimento, Foda-se, Vamos fechar, Agora, Ainda bem, Alan Wake foi bem pra caralho, Os caras tiveram um aporte legal em cima, Conseguiram pegar control de volta, Mas, Agora, Por exemplo, Eles vão fazer o remake do Max Payne 1 e 2, Cara, Tomara que vá muito, Mas é com a ajuda da Rockstar, Viu? Então, Mas tomara que vá muito bem, E que com isso, Eles possam comprar o Max Payne da Rockstar de volta, Entendeu? Porque, O quanto brilho é que eles não pegaram, É, O quanto brilho é que é da Microsoft ainda, É, Mas a Microsoft ainda foi mais amigável nesse sentido, Né? Eles ainda, É, Eles ainda não botam, Tanto empecilho em cima disso, Né? A Rockstar, Por exemplo, Cara, Os caras não podem pensar, Em tipo, Sei lá, O Alex Casey lá, É, É, É nítido que é o Max Payne, Tá ligado? Só que, Não é o Max Payne, Você não pode falar que é o Max Payne, Que é a Rockstar, Cara, Não, Não, Não deixa, Então, A Rockstar, Ela comprou, Os dois, Tipo assim, O Max Payne 1 e 2, Não tinha Remedy ainda, Ou era a Remedy e depois ela comprou? Não, Então, A Rockstar 1 e, O Max Payne 1 e 2, Foi a própria Remedy, Eu não lembro quem foi que publicou, Cara, Mas não, Não foi o, Não tem nada com a Rockstar, A Rockstar no terceiro, Eles publicaram, E ficaram com a, Com o direito do Max Payne, Isso, Então, Como a Remedy ia fazer o remake, Vou ter que ir a tragação para a Rockstar, Eu não lembro, É, Na verdade, A Rockstar, Parece que procurou a Remedy, Para fazer esse remake, Ah, Tá, Tá, Entendeu? Porque, Eu não lembro, Se eu não me engano, Foi naquela época que a Remedy estava mal das pernas, Eles acabaram vendendo para a Rockstar, Eu realmente não lembro, Porque faz muito tempo, Cara, É, Porque foi depois daí, Que veio o Quantum Break, É, E aí, O Quantum Break, Veio o Control, E o Control, Veio o Alan Wake, Na verdade, Foi o Max Payne 3, Aí teve Alan Wake, Quantum Break, Control, E Alan Wake 2, Agora, Alan Wake 2, E mesmo assim, O Alan Wake 2, Foi um sucesso, O jogo, O elogiado pra caraco, Mas ele ainda, Não se pagou, Ainda não se pagou? Não se pagou, Tem noção disso? Caraca, Tem noção disso, Caraca, Que loucura, É, É que não adianta, É um jogo muito de nicho, É, E aí cai naquele lance, Que a gente fala, Das expectativas do estúdio, Tem estúdio, Que o cara, Tipo, Meu, Se ele vender, Sei lá, Um milhão e meio de cópias, Tá pago, Tem estúdio, Tem estúdio que nem a Square, A Square, Se você não fizer 12 milhões de cópias, É um fracasso, Sim, Cara, É complicado, Né, Cara, Também ver, Ver dessa forma, Né, E aí é por isso, Que eu acho que, Essa galera não se importa, Em preservar nada, Tá ligado? Não tá preocupado, Tipo assim, Ah, Não, Mas, A gente gastou tanto nesse jogo, E o jogo não tá mais rendendo, Não vende mais, Então tipo, Pra que eu vou me preocupar, Em ter esse jogo na loja? É que se foda, Tá ligado? Mas assim, Mas é aquele negócio, É uma besteira, Porque que nem, Por exemplo, Saiu agora, O remake do Dark Force, Pela, Pela galera do, Caralho, Mano, Hoje eu tô foda, Mano, Não tô lembrando de porra nenhuma, Da Night Dive, E cara, Tá tipo, Todo mundo elogiando pra caralho o jogo, O jogo parece que tá vendendo que nem água, Sabe? Então assim, Pô, Existe interesse, Hoje saiu a notícia do Alpha Protocol, Que voltou a estar listado no GOG, Então você pode entrar no GOG e comprar, Tipo, Pô, Já tava vendo matéria da galera falando, Que tipo, As vendas começaram a rolar de novo, Tá ligado? Porque é um jogo que você não tinha mais acesso, Sumiu, Eu acho que tem uns 3, 4 anos, Que ele foi listado, E agora volta, E tipo, Existe interesse, Cara, Sabe? Cara, Se não existisse interesse, O emulador não existiria, Porque a gente só consegue acessar os jogos, Tudo bem, O emulador serve pra pegar jogos novos, Ok, Tem isso que a gente faz, Cada um que faz problema, Mas o emulador, Cara, Ele salva a vida útil dos jogos, Ele traz de volta, Por que a GOG faz DRM Free? Pra você pegar o jogo, Pra você poder queimar na mídia, É isso que for, É, Guarda ali pra você o executável diário, O bagulho é seu, A GOG, A GOG, Ela faz isso, O bagulho é seu, A GOG, Ela luta pelo DRM Free, Entendeu? Ela quer que você compre o jogo, O jogo é seu, A GOG é como se você estivesse comprando a mídia física, Entendeu? É, Tanto que hoje em dia, Eu vejo o jogo, Se tiver no GOG, Eu dou preferência pro GOG, Porque eu sei que, Realmente, É o que você falou, O jogo é meu, Se eu quiser queimar uma mídia, E ter o, Colocar na caixinha, Eu tenho ele, Cara, Isso, Isso, Isso aí, Estão de parabéns, E aí, Fui eles que soltaram de novo, O, O, O protocolo, O jogo, O, Bom, Galerinha, Espero que você tenha gostado, Desse formato novamente, A gente vai querer voltar, Mais vezes, A gente tem alguns temas, Que é legal, Debater assim, Entendeu? A gente gosta de fazer vídeo fechado, E tal, Mas vídeo fechado, Dá muito trabalho, E às vezes, É, Você tá falando, Que isso aqui não dá trabalho, Não mais, Depois que você me apresentou o BS, Caralho, Porra, Então eu vou fazer todas, Caralho, Esse calor, Eu te fudei, Eu prefiro, Dizem que, Chegou o outono, Dizem que, É um ninho, Foi embora, Vem a linha, Então o ninho, Tá ferrando com a gente, Vamos ver se a linha, Vai dar uma amenizada, Mas agora, Não, Vamos tentar, Fazer com mais frequência, Tá? Mesmo vocês, Gostando, A gente gosta, O de pês, É isso, Gente, A gente gosta, Da audiência, Mas, Se não tem número, Se tem, A gente não tá nem aí, A gente quer, Falar sobre videogame, Porque a nossa paixão é essa, Mas a graça, É que, Quem tá com a gente, Tá com a gente, Tá com a gente, Esse é um bagulho, Que não tem o que falar, Tá ligado, Tem a galerinha, Aqueles 50, 60, Que dão uma curtida ali, Aqueles ali, Eu tô ligado, Que tão com a gente, Assim, Se você viu o vídeo, Deixa o like, Se você gostou, Compartilha, Tem outros vídeos aí, A gente fala muito mais, De jogo velho, Do que jogo novo, A gente é desse time, Que, Que, Que quer manter, Os jogos pra sempre, Tá ligado, Só que a gente, A gente não tem mais força, Infelizmente, Hoje, Do que só falar sobre eles, Então se a gente fala, A gente vai na mão, Que bonito, Se a gente fala, A gente vai manter eles vivos aí, Entendeu? Os nossos corações, Aí sim, Aí sim, Tá, Então, Obrigado, Esse foi o vídeo, Esse foi o, O alerta, Tá, Então, Não fica bravo, Porque, Todo mundo é trouxa mesmo, A gente tá comprando, E, Não é nosso, Mas a dica é, Se dá pra comprar, Comprar mídia física, Comprar mídia física, Se viu um jogo, Tem no GOG, Opta pelo GOG, Tá, Porque aí, O, O executávelzinho ali, Vai ser seu, Tá, E vamos ver pra onde que vai, Esse circo aí, Dos videogames, Beleza? É isso aí, Fui! Valeu!